Seja bem-vindo Irmã Cida Cântico de Sião, a todos que nos assistem nessa hora no YouTube, no Facebook, na televisão Sejam bem-vindos a Cânticos de Sião Estamos mais uma vez aqui televisionando dos estúdios internacionais aqui dos Estados Unidos da América Irmã Maria das Graças, Irmã Elizabeth, Irmã Cida, Irmã Rosa Cunha Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus Irmã Carmen Lúcia, sejam todos bem-vindos a Cântico de Sião A todos nossos irmãos que nos assistem na televisão nesta hora A todo povo português, a todo povo caberdiano, a todo povo brasileiro A todo povo que fala a língua de Camões, a língua portuguesa Sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar a palavra de Deus a vocês Que estão aí nos aguardando Hoje é um dia muito especial, irmãos E às vezes nós não sabemos Louvado seja o nome santo do Senhor Hoje é um dia, se vocês não sabem, irmãos É um dia na qual os judeus estão de jejum Ok, irmãos? Chama-se dia da expiação, dia do arrependimento Eles começaram hoje às seis da tarde Provavelmente você não entenda esse assunto E você pode até achar estranho, né, irmã Cláudia Ribeiro? Por que que eu estou falando sobre isso? Mas é porque é um dia especial para a nação judaica e todo o povo judeu Esparramado pelo meio do mundo Nós sabemos que a semana passada nós estávamos pregando E uma irmã judaica falou que estavam chegando os dias de ano novo Que foi o dia 31 que passou, não é, irmãos? E agora chegou um dia especial para eles que é chamado Yankipur Uma vez por ano tem o dia do arrependimento E começou hoje às seis da tarde, às seis horas Toda a nação judaica está em jejum Em prol do Yankipur Quer dizer, do dia do arrependimento Quer dizer, o dia que eles derramam-se em lágrimas perante o Senhor Cantam, louvam Mas é em jejum até amanhã às seis da tarde Ok, irmãos? O que é o Yankipur? O Yankipur é o dia do arrependimento do povo de Deus Eu estou arrepiando de falar isso para os irmãos Porque é algo muito maravilhoso É algo muito tremendo É o dia do arrependimento do povo de Deus E não, da forma que eles chegam-se perto de Deus Determina, irmãos Essa maneira que está no calendário judaico Realmente é o jeito que eles fazem, os judeus É, da forma que eles se achegam mais perto de Deus De hoje para amanhã Determina para eles, isso é muito importante Determina para eles e para todo o povo no mundo Só que nós não conhecemos essa verdade Que os doze meses do ano São determinados através desse dia de arrependimento Ok, irmãos? Esse dia eles consideram que é o dia Que Deus abre as portas do céu Ok, irmãos? Aliás, as janelas do céu Porque as portas do céu Eles falam que estão sempre abertas O ano todo, ok? E é só hoje para os judeus Mas para nós que servimos a Cristo Nós que vivemos pela graça Nós que vivemos por essa maravilhosa graça de Jesus Que ele já foi à cruz do Calvário E fez o seu sacrifício Nós que vivemos pela graça, irmãos Nós acreditamos neste Anquipu Sabe como? Através do sangue de Jesus Cristo O Filho de Deus Nós temos acesso ao Santo dos Santos Todos os dias Para chegarmos diante de Deus E pedir perdão dos nossos pecados Aleirio, todos os dias Mas este dia tem que ser reservado Para aquele povo que é de Deus Que são judaico Por quê? Porque Jesus também foi um judeu Louvado seja Deus E aqui, irmãos, é só para começar Exatamente, irmão Uthiaus É o Iankipu Exatamente Tem uma irmã aqui que conhece o Iankipu Tem outra irmã lá em São Luís do Maranhão Que ela também é judia E ela sabe sobre o Iankipu Aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Então, irmãos, nesta hora O povo de Israel está em oração Eles já começaram às seis da tarde E vão de jejum a noite inteira Glorificando, orando Falando com Deus Até quando for amanhã às seis horas Eles glorificam em adoração E entregam a Deus aquele jejum Desta noite E do dia que passar amanhã Eles não fazem nada Eles ficam só nos hotéis Glorificando ao Senhor Porque eu já fui lá E eu estive lá E vi Glória a Jesus Louvado seja Deus Irmãos, nós estamos muito felizes Por mais um dia Que o Senhor nos dá Por mais uma oportunidade Que o Senhor nos dá Por mais um dia de vida Que o Senhor nos concede Louvado seja Deus Irmãos, e eles falam também Que tem um dia Que eu esqueci o nome agora Da palavra Que os anjos do Senhor Tocam a corneta no céu Aleluia É bradada nos céus E eles também hoje lá E amanhã Eles tocam o chofá E fazem aquele barulho Como se Jesus já estivesse voltando Oh, aleluia Glória a Deus Não é, irmã Cida? Irmã Cida, eu estou muito contente hoje Aleluia Porque Jesus é fiel Ele é poderoso Nas batalhas Nas guerras Nós estamos aqui Falando dos Estados Unidos Aqui dos Estúdios internacionais Dos Estados Unidos Aqui do estado de Massachusetts Onde nós fazemos O nosso programa Às terças-feiras Eu agradeço A todos os irmãos Que já entraram aí Com toda garra Com todo vapor E já deixando seus likes Irmãos Porque eu estou vendo ali Que já tem bastante gente E os likes não estão batendo Com todas as pessoas Que estão aqui Hoje nós temos Uma 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 palavra de Deus Assim muito boa Que fala sobre Interessante Que eu não estava nem pensando Sobre isso hoje E fala A pregação que eu preparei Fala-se sobre Falsa Adoração E falso fogo Fogo Estranho Aleluia Louvado seja Deus E por isso Irmãos Nós estamos aqui Mais uma vez A todos os nossos Irmãos Que hablam espanhol Deus lhe abendiga Em nome de Jesus Uma bendição Grande De la parte De Jesus E nós amamos Muito a ustedes E sei que também A ustedes amam A nós outros Também All my beloved Brothers My beloved Sisters You are welcome In Jesus name We are here To proclaim The word Of God And to say That Jesus Is good That Jesus Is awesome There is no Other Like Jesus Therefore We declare The blessings Of God In your life Tonight We declare The blessings Of God Tonight And Whatever Time Is gonna Come to your Home This program Or Whatever Time Is gonna Come to Your Country To Your City God Bless You The blessings Of God Is over You The hand Of God Is Stretched Upon You Hallelujah A benção De Deus Eu disse Para os irmãos Americanos Que a mão De Deus Está estendida Sobre eles Com uma benção Toda Especial Paz O Senhor Irmã Márcia Andriose E a benção Do Senhor Também Está É sobre Nós Amados Sobre as Nossas Vidas Nós Que buscamos Ao Senhor Que somos Brasileiros Que falamos A mesma Língua Que proclamamos A mesma Língua Vamos proclamar O evangelho Da salvação Jesus Está Voltando Meus Amados Irmãos Não há Como Nós Duvidarmos Do que Jesus Tem falado Louvado Seja Deus Mas vamos Fazer uma Oração Agora Para nós Começarmos A nossa Pregação Nós Já Começamos O nosso Programa E vamos Seguir Agora Com a Nossa Pregação Então Eu acredito Que vai ser Uma pregação De fogo Porque daqui Um mês Eu não vou Estar aqui Nesse Estúdio Vou estar Lá No Brasil Juntamente Com vocês Então Vamos Todos Nos preparar E adorar O Senhor Numa só Língua Numa só Voz Numa só Adoração Num só Poder Eu sei Que nesta Hora Há rios De águas Vivas Estão Fluindo Sobre as Vossas Vidas Sobre as Vossas Mentes Sobre os Vossos Corações Sobre as Vossas Famílias Sobre os Vossos Filhos Sobre os Vossos Netos Sobre os Nossos Filhos Oh Aleluia Senhor Deus There is A river That flow From deep Within There is A fountain That freed My soul From Sin Come To These Waters There is A best Supply There There is A river There Nevas Will Dry Existe Um rio Que Emana Do Senhor Há Uma Fonte Que Limpa O Pecador O Vinde As Águas Pra Sede Saciar O Vinde A Fonte Que Nunca Secará E o Senhor Disse Vinde A mim Todos Que Estás Cansado E O 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 De Justiça Porque Eu Matarei A Vossa Fome Eu Vos Darei De Beber A Água Que O Mundo Não Pode Vos Dar Aleluia Senhor Te Louvamos Te Agradecemos Nesta Noite Por Mais Uma Oportunidade Senhor De Pregar A Tua Palavra Jesus Cristo Filho De Deus Vem Ao Nosso Encontro Nesta Noite Senhor Tu Já Entraste Conosco Aqui Senhor As Tuas Mãos Nesta Noite Eu Te Peço Jesus Vai De Encontro A Cada Um Dos Meus Irmãos Nesta Hora A Cada Uma Das Minhas Irmãs Senhor Visita Senhor Jesus Cada Um Dado A Tua Graça Dado O Poder Do Espírito Joga Por Terra Tudo Que Não Provene De Ti Repreenda Toda Enfermidade Repreenda Toda Falta Ó Deus De Deus Na Vida Senhor Repreende Senhor Jesus Assim Senhor Toda Privação Senhor Jesus Ó Financeira Deus Eterno Ajuda Nos Visita Aqueles Que Tem Causa Na Justiça Senhor Dá Vitória Para Glória Do Teu Nome Senhor Me Usa Como Tu Tem Sempre Me Usado Para Pregar A Tua Palavra Para Falar Do Teu Nome Senhor Tu És Digno De Honra De Glória E De Louvor E Eu Coloco Tudo Na Palma Da Tuas Mãos Senhor Porque Só Tu És Digno Jesus Nós Te Damos Graça Te Damos Louvor Nesta Noite Toda Adoração Todo Louvor Seja Dado Ao Teu Nome E Se Houver Algum Demônio Senhor Jesus Alojado Aqui Por Perto Em Nome De Jesus Agora Vai Sendo Queimado Todas Tuas Forças Satanás Sai Em Nome De Jesus E Nós Nos Apossamos Da Benção Da Graça E Do Poder De Deus Espírito Santo Fica Conosco Neste Lugar Em Nome De Jesus Aleluia Meus Amados Irmãos Eu Sei Que Vocês Todos Estão Abençoados Quando Eu Chego Aqui Irmãos Eu Já Fico Cansada Sabe Por Que Porque Essas Luzes Deixam Gente Cansada É Muita Luz Em Cima Da Gente Jesus Amado Mas É Para Glória E Honra Do Nome Do Senhor Irmãos Amados Nós Vamos Ler Aqui A Palavra De Deus No Livro De Deuteronômio Capítulo 24 Versículo 5 A 8 Ok Amados Irmãos Que Diz Assim Enviou Alguns Jovens Dos Filhos De Israel Os Quais Ofereceram Ao Senhor Holocaust Sacrifícios Pacíficos De Novilhos É O que Os Israelitas Estão Oferecendo Hoje Sacrifício Pacífico De Louvor Moisés Tomou Metade Do Sangue E Pôs Em Bacias E A Outra Metade Aspergiu Sobre O Altar Tomou O Livro Da Aliança E Leu Ao Povo E Eles Disseram Todo O Que Falou O Senhor Faremos E O Obedeceremos Então Moisés Tomou Tomou Aquele Sangue E O Espargil Sobre O Povo E Disse Eis Aqui O Sangue Da Nova Aliança O Senhor Fez Convosco A Respeito De Todas Estas Palavras Irmã Leonilda Irmã Júlio Sejam Bem-vindos Em Nome De Jesus Agora Meus Amados Irmãos Eu Quero Que Vocês Imaginem Comigo Aleluia Em Sua Mente Se Pode Três Milhões De Pessoas Ok Três Os Olhos Podem Ver Imagine Você Olhar Num Campo Assim Que Os Seus Olhos Não Podem Ver Esses Três Milhões De Tendas Esparramadas Pelo Deserto Aleluia Que Seus Olhos Perdem De Vista E Os Impérios Do Mundo Não Teriam Olhado Para Eles E Pensou Muito Deles É Claro Que Israel Teria Tido Egito Na Qual Tinha Tremendo Respeito E Nós Sabemos Disso Meus Amados Irmãos Deixa eu Dar aqui Um Alô Para Cada Um Dos Irmãos Ok Um Sacudido De Mão Glória Jesus Ok Irmãos Glória Jesus Então Irmãos O Egito Eles Temiam Ao Egito Na qual Tinha Grande Respeito Pelo Egito Então A respeito Dessa Equipe Heterogênea Aleluia Chamada Israel Moisés Estão Adiante Deles E ele Lê Estas Palavras Moisés Lê Estas Palavras De frente Do povo De Deus Ok E ele Diz Nos versículos De 5 a 8 Como nós já falamos E ele Enviou Jovens Filhos De Israel De Judá Que ofereciam Ofertas Queimadas E sacrifícios Ofertas Pacíficas De bois Para o Senhor Como Moisés Tomou Metade Do sangue E colocou Em bacias E metade Do sangue Espalhou Sobre o altar E isto Soa Como a História Antiga Não é meus amados Irmãos Quando se fala De bacias Sobre altar Isto soa Como a história Antiga De idade E ele Pegou O linho Do convênio Ok E lido Na audiência E eles disseram Tudo O que o Senhor Tinha Ordenado A fazer E tudo O que o Senhor Disse Nós faremos Às vezes Irmão Nós Paz Senhor Irmã Catarina Seja bem-vinda Amada Cântico de Sião Às vezes Nós prometemos A Deus Nós fazemos Tantas Promessas Né E às vezes Nós não cumprimos E o povo de Israel Aconteceu isso Com eles Eles fizeram Muitas promessas A Deus Ok E a palavra de Deus Diz que o sangue Da nova Moisés Diz que o sangue Da nova aliança O Senhor Tem feito Com que você Compra Com todas Minhas palavras Aleluia Irmãos Esse assunto Aqui Foi chamado De falsa Adoração Caminhada Falsa De adoração Falsa Caminhada Com defeito E também Mas Uma adoração Com defeito E uma guerra Com defeito Então o povo Às vezes Prometem Coisas a Deus Isso é chamado Quando eles não cumprem De falsa adoração Falsa guerra Falsa caminhada Falso É que tem defeito Ok Guerra com defeito Eu quero lhe dizer Novamente Irmãos Que uma falsa Adoração Uma falsa guerra Estava ali No meio Do povo De Deus Ok Mas vamos fazer Mais uma oração Estou sentindo de Deus Nós fazemos mais uma oração Ok Oremos Senhor Jesus Por favor Pai do céu Eu seria Senhor Uma falsa Infiel Meu Deus Onde eu tinha Que ficar Senhor Aqui e dizer Que viver Para Deus É apenas Algo simples É coisa É coisa vã É vã Piscar Senhor Jesus Algo simples Senhor Dizer que é algo Simples Mas é um piscar De olhos Senhor Isto é algo É Simples Mas é uma Verdade Aleluia Que levareis A dedicação De cada Grama Aleluia De consagração E dedicação Que você tem E eu percebo Alguns É que tentaram Para desfocá-lo Aleluia E fazer você pensar Que pode segurar O mundo Do lado De uma mão E o mundo É E Deus Do outro lado Ok Irmãos O mundo Pensa assim Irmã Marília Prata Seja bem-vinda Amada O mundo Pensa assim Que ele segura Deus com uma mão E que ele segura O mundo Com a outra mão Isso não é Verdade Irmãos Mas você não pode Fazê-lo De maneira alguma Nós não podemos Fazê-lo isto Esse é o nosso problema Nas igrejas de hoje Que nós estamos vivendo Aleluia Porque não podemos Fazer isto Deus ainda exige Algumas coisas De você Ainda que é a razão Esta é a razão Desta noite Aleluia Que existem Milhões Milhões Que nos assistem Como No nosso canal Quase 42 milhões De pessoas Que nós dizemos Que nós dizemos A elas Se querem ir ao céu Nós dizemos A elas Nesta noite Se queres ir ao céu Vamos deixar O mexerico Vamos deixar Os vícios Vamos deixar O amor De nosso Deus A brilhantar As nossas almas E tirar O amor Do Deus Mamon Deixem as músicas Egocêntricas Para trás As vezes Tem pessoas Que dizem Eu não nasci Para perder Ninguém nasceu Para perder Entende? E é por isso Aqui Que as pessoas Começam a pisar Do outro lado Do caminho Irmãos E não posso Fazer nada Porque foi Como eu disse Uma vez Essa semana Uma pessoa Falou Ah mais hora Para o fulano de tal Mais hora Para o fulano de tal Posso orar De fazer buraco Se você não Fizer por onde Deus não pode Trabalhar Não é irmão Rocinete? Deus não pode Trabalhar Pois sou apenas Uma mensageira Do Senhor Uma voz Clamando no deserto Aleluia Dizendo Que O que Deus Me instruiu A mim A dizer Se você não gosta Então fale Com o chefe Lá em cima Porque foi ele Que mandou Esta é a maneira Que eu sinto Se você não gosta Do recado De Deus Então fale Com o mestre Lá em cima Porque é ele Porque é ele Quem manda É ele Quem fala É ele Quem ensina Ele está lá em cima Esta é a maneira Que eu sinto Mas vou pregar A verdade Como sempre Como sempre Tenho feito Eu vou pregar A vocês O que eu acredito Que esta palavra Nos diz Esta palavra Olha irmãos Eu vou pregar A vocês O que eu sinto Que esta palavra Nos diz Que é a Bíblia Sagrada Louvado Seja Deus Aleluia Eu vou fazer isto Que esta palavra Nos diz Certo Eu quero ir agora Meus amados irmãos Aleluia Pastor Itamar Camargo Seja bem-vindo A Cântico de Sião Eu quero ir agora Com vocês Irmãos para Levítico Capítulo 10 E neste capítulo De Levítico Tem uma afirmação Tremenda Para os nossos corações Uma afirmação Tremenda Que é dada Lá Nos dois primeiros Versos Ok Que diz E os filhos de Arão Nadabe E Abiú Tomaram O que? Cada um O seu incensário E puseram neles O que irmãos? Puseram fogo E puseram incenso Sobre eles E trouxeram fogo Estranho Na presença Do Senhor Então quando você Não está adorando A Deus de verdade Você está trazendo Fogo Estranho Na presença De Deus Falsa Adoração Falso Clamor Falso Falsa Guerra E muita gente Por aí Está fazendo isto Falsa adoração Falso Clamor Falsa Guerra E Deus Não está Nisso Porque Nadabe e Abiú Eles trouxeram Fogo estranho Diante do Senhor E puseram E trouxeram E trouxeram Este fogo Estranho Perante A face Do Senhor O que não Lhes ordenara Deus não ordenou Para eles Que trouxessem Então saiu O que meu irmão Meu irmão Meus amados Irmãos Fogo De diante Do Senhor E os Consumiu Vivos Aleluia Louvado Seja Deus Deus Nos últimos tempos Deus está Irmãos Trabalhando De uma forma Especial Não pense Que porque nós Vivemos na graça Deus não vai Consumir Algumas pessoas Até eu mesmo Se não andar Na presença De Deus Se nós não Andarmos Na presença De Deus A palavra De Deus Diz Que nós Somos Consumidos E a Bíblia Diz que ali Nadabe E Abiú E todas As suas famílias Morreram ali Perante Quem? Perante O Senhor Porque trouxeram Fogo estranho Na presença De Deus Eu quero Que você Observe Algo Primeiro Lugar Estes dois homens Eles fizeram Isso Eles eram De que? Eles eram Nativos E filhos De Arão Eles eram Nativos E filhos De Arão Arão Era o grande E sumo Sacerdote Na presença De Deus Então Deus Podia falar Não eu não vou Destruir os filhos De Arão Porque eles são Filhos de Arão Não senhor Deus não faz Essa acepção De pessoas Deus não faz Esse tipo De coisa Quando Deus Quer Ele não tem O culpado Por inocente Nem o inocente Por culpado Deus É fiel Aleluia Ele não ia Matar Arão Por causa Dos seus filhos Mas ele Matou Os seus filhos Porque eles Desobedeceram Ao Senhor Trazendo Fogo estranho Na presença Do Senhor Arão Era o grande Sumo Sacerdote De Deus O primeiro E grande Sacerdote Apontado Por Deus Aleluia Ele era Irmão De quem? De Moisés Aleluia Ele era o segundo Homem mais poderoso Da igreja No deserto Rabacan Turibachurian Arão Era muito poderoso Em Israel E estes foram Seus dois filhos Feitos Evidentes Aleluia Eles eram Homens também Poderosos Também Eles eram Sacerdotes Nadab e Abiú Você sabe O que é ser sacerdote? As pessoas De hoje Não estão Levando a sério Meus amados e monstros Mas ser sacerdote É uma pessoa Dedicada ao trabalho Com coisas consagradas Se você é um sacerdote E você não está sendo Um mordomo certo Diante de Deus Saiba de uma coisa Deus vai cobrar De você Você está trazendo Fogo estranho Na presença De Deus Aleluia O sacerdote Ele tem que ser Dedicado ao trabalho Com coisas consagradas O sacerdote Oferecia sacrifícios E louvor A Deus Aleluia Ensinava o povo A que? A obedecer A Deus A Deus E tomava conta Do templo Naquele tempo Esta é a missão De um sacerdote É fazer A vontade De Deus Grande responsabilidade Que nós temos Meus amados irmãos E Jesus É nosso Grande sumo Sacerdote Aleluia Entre nós E Deus O trabalho Principal De um sacerdote Era representar Um grupo De pessoas Em rituais Aleluia Rituais o que? Rituais religiosos Restabelecendo A comunhão Daquele povo Com Deus Que precisavam De buscar Ao Senhor Oh Aleluia Vamos compartilhando Irmãos Que essa mensagem É muito linda Vamos compartilhando Fazendo compartilhamento Para que Deus Possa abençoar também As outras pessoas Louvado seja Deus Então meus amados irmãos Esse sacerdote Ele era excluído Era Como é que diz Escolhido Para Apresentar Um grupo De pessoas A Deus Com rituais religiosos Restabelecendo A comunhão Entre esse povo E Deus E os homens Hum Aleluia E realizava Sacrifícios Ceremoniais religiosos E orientava As pessoas Sobre como viver Para agradar A Deus É isso irmãos Que Deus quer Que nós façamos Nos dias Que nós estamos Vivendo hoje E é os que Os chamados Pastores De hoje Que nós temos Eu não quero atacar Ninguém Mas é a mensagem Irmãos Tem que fazer É o que nós Temos que fazer hoje Grande responsabilidade Deus nos entregou Para quem é chamado Obreiro Obreira do Senhor E estes dois sacerdotes Eram tão poderosos Nadab e Abiú Que eles juntavam Juntamente Com setenta Outros anciões Com Israel Mas Moisés E Arão Haviam sido Comunicados Para o topo Da montanha Aquele que tem Mais Consagração Diante de Deus Ele vai subir Ao topo Da montanha Mas aqueles Que não tem Eles ficarão Embaixo Ali No rodapé Da montanha Como quando Como é que diz Quando Deus escolheu Isaac O que é que aconteceu Todos ficaram No pé da montanha Mas Abraão Isaac E Isaac Subiram Subiram Ao monte Então Esses sacerdotes Aqui Eles eram Autorizados A subirem Ao monte Com mais de Setenta Outros Anciões Em Israel Mas Moisés E Arão Haviam sido Comunicados Para o topo Para o lugar Mais alto Diante de Deus Para o topo Da montanha E eles tinham Literalmente Confessado Que o Deus Desta Bíblia O Deus Desta Bíblia Ok irmão Diz que viram Deus Eles falaram A Bíblia fala Que eles viram Deus Aleluia Eles viram Deus Você quer ver Deus através Da sua vida Através das coisas Que Deus trabalha E faz na sua vida Então você Tem que subir Ao monte Você tem que subir A montanha Mas como Que eu faço isso Amada irmã Miriam Não é o monte Lá no Brasil Não Aquele monte Que a gente vai orar Não É o monte Da oração É o monte Da dedicação Igual o povo judeu Estão fazendo De hoje para amanhã É o monte Da consagração Aleluia Para estar Diante da presença De Deus Aleluia Arão foi convocado Arão e Moisés Foram convocados Para ficar no topo Da montanha Aleluia Glória a Deus E eles tinham Literalmente Confessado Que tinham visto Deus Essa Bíblia Fala que eles tinham visto Deus Ok irmãos amados E quem sabe hoje Eu estou pregando Para milhões De denominações Aleluia Mas acho Que nossas igrejas Pentecostais Lá vai Mons Precisam Muito mais Do que alguém Mas Porque Missionária Você fala isso Por que você diz isso Porque as vezes Irmãos Eu sou tão Cáustica Com isto Eu te digo Já o porquê Já já Como a Bíblia Diz Que Natan E Abirão Viram Deus Eles tiveram A experiência E privilégio De experimentar Um certo grau De proximidade Diante de Deus Porque quando você Busca o Senhor Quando você adora O Senhor Aleluia Você tem um grau De intimidade Com Deus Você já não tem Mais medo de nada Porque você sabe Que Deus é contigo Você enfrenta As dificuldades Você enfrenta As coisas Loucas Desta vida Porque você Sabe que Deus Está contigo Porque você tem Um grau De intimidade Com Deus Você subiu Ao monte E você falou Com Deus Então você tem Essa experiência Você tem Esse privilégio De experimentar Um certo grau De proximidade A Deus Que poucas outras Pessoas tem Aleluia Aprovado Paz o Senhor Irmã Noêmia Seja bem vinda A cântica judicial Minha amada Glória a Jesus Poucas pessoas Têm experimentado E o mundo Naquele dia Irmãos Já experimentaram Aquele tempo Eles já experimentaram Esse grau De espiritualidade Que conhecia O poder de Deus E sua glória E eu te digo Aleluia Isto não é Rogatória Mente De qualquer Pessoa Ou outra pessoa Exceto Os pentecostais Nós estamos falando Hoje sobre Os pentecostais Ok Porque os pentecostais Conheciam Irmãos No passado Quando eu era Criança Eu me lembro Que o poder de Deus Era tão grande Na vida do povo Pentecostal Aleluia O povo de Deus Eles buscavam Ao Senhor Oh aleluia Aleluia Com muito poder Com muita proximidade Com Deus Todo poderoso Que talvez Outros Nunca tiveram Mas eu digo A quem muito é dado Dele é mais Requerido Diz a palavra Do Senhor E eu quero E eu quero lhe dizer Isto Aqueles que sobem As alturas Aleluia Mais altas Espiritualmente Podem cair Nas profundezas Mais baixas Porque tem pessoas Que aproveita E fica Orgulhoso Quando ele sobe Sabe por que Irmãos Lucifer Ele quando olhou Ele disse assim Subirei as alturas E serei maior Do que Deus E nós temos Muita gente Hoje fazendo assim Porque Satanás Lucifer Ele usará Todas as estratégias Que ele pode usar A sua disposição Que tiver Para parar Você e eu Ele quer fazer Alguma coisa Para nos parar Sim Ele quer fazer Algo para nos parar Ele quer lhe parar Ele quer me parar Estes dois homens De Deus A sua adoração Estava sendo falsa A profeta De Deus Amada irmã missionária Miriam Mas eles não eram Sacerdotes de Deus Sim Eles eram Para vocês verem Irmãos Como é que a coisa acontece Como é que acontece Irmão Matos Glória a Jesus Irmão Léo Matos A coisa acontece Eles eram Sacerdotes de Deus Mas eles estavam O que? Primeiro que tudo Eles ficaram Bêbados Ok irmãos Eles viram Deus Olharam para ele Tiveram o privilégio De experimentar algo Que os homens Hoje dariam Qualquer coisa Para experimentar Você daria Qualquer coisa Para experimentar O que aqueles Dois homens De Deus Experimentaram Ok Qualquer coisa Você daria Qualquer coisa Para experimentar E ainda Estes dois homens Eles se Embebedaram Com o que Irmãos Que se embebedaram Com bebidas Alcoólicas Os sacerdotes Estavam Bêbados Eles eram Sacerdotes Para definir Um exemplo Não eram Mas estavam Bêbados Ok Por favor Pentecostais Esparramados Pelo meio Do mundo Me escutem Olhem Deus Tem derramado O seu espírito Nesses últimos dias Irmãos Muito Do seu espírito E a palavra Pentecoste Escute só Vocês podem dizer Missionária Eu não sou Pentecostal Denominacional Eu te digo Pentecostal Não é Uma denominação Palavra Pentecostal Não é Uma denominação Ok Não é Uma denominação A palavra Pentecostal Não Mas é O que A palavra Pentecoste A palavra Pentecostal Aleluia Ela significa Derramamento Do Espírito Santo De Deus Aleluia Derramamento Do Espírito Santo A quem quer que seja Não importa Quem é Aleluia Glória a Deus Assembleia De Deus Batista Igreja De Deus Igreja Do Evangelho Quadrangular Presbiteriana Católica Não importa Deus Disse Olha irmãos Está escrito Na palavra De Deus Porque muitas vezes Nós os pentecostais Temos essa mania De dizer Ah eles Não querem saber Do Espírito Santo Mas Jesus Veio para derramar O seu Espírito Sobre toda a carne Veja o que Deus Veja o que Deus disse Ele disse Derramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne Não importa Quem você é Seja qual for O nome Que você está Embaixo dele Seja batista Católica Presbiteriana Assembleia de Deus Quadrangular Igreja de Deus Pentecostal De santidade Oh glória a Deus Não importa Deus diz Que derramaria Do seu Espírito Sobre toda a carne Humana Oh glória a Deus Pentecostal De santidade Você tem Uma obrigação Aleluia Você tem Uma obrigação De andar Totalmente Santo E justo Andar puro Diante De Deus Aleluia Glória a Jesus Louvado seja Deus Por quê? Porque se você Não fizer O que é nativo Que habita Dentro de você O que é nativo O Espírito Santo Que é nativo Dentro de você Se você Não fizer O que é nativo Que habita Dentro de você O mesmo Que aconteceu Com aqueles Homens Dois sacerdotes Ok Vai suceder A você Também E a mim Também Mas você De missionária Eu não vejo Deus com fogo Para ferir Pessoas Hoje Como ele Fulminaria Antes Talvez Talvez você Não veja Talvez Você não Esteja vendo Mas já Está Acontecendo Ok Já está Acontecendo Você pode Até não Vê-lo Mas está Acontecendo Por quê? Você pode Até não Ver Mas está Se ocorrendo Agora mesmo Aleluia Por causa Do falso Adorador Deus Odeia O falso Adorador E isto Causa o que? Morte Dentro E fora Da pessoa Aleluia Estes dois homens Estavam Bêbados Eles Entraram E pegaram Fogo Estranho Não estavam Nem aí Tem pessoas Hoje Que não estão Nem aí Para as coisas De Deus Eles sobem No púlpito De qualquer maneira E esses dois Sacerdotes Foram Entraram No templo E pegaram Fogo Estranho E este É o termo Que o Santo Espírito Usou Fogo Estranho Aleluia Agora este Fogo Estranho Irmãos Quer dizer Que eles Puseram Fogo De sua Própria Fabricação Ok Em vez De obtê-lo Do altar Deus Queria Que eles Tirasse O fogo Do altar De bronze Porque aquilo Ali Significava Aleluia Glória Deus Que eles Deveriam Pegar Aquele fogo Das bacias De fogo Do altar Que era O tipo De Cristo Aleluia Por isso Que a adoração Dele Se tornou Falsa O tipo De sua Terrível Morte Na cruz Isso Representava O tipo De Cristo Eles tirarem O altar Das bacias De bronze Porque o nosso Senhor Jesus Cristo Ele foi Queimado Na fornalha Da aflição Ele passou Pelo fogo Da aflição Aleluia Glória a Deus Irmã No Costa Seja bem-vinda Amada Ele passou Pelo fogo Da aflição Por isso Deus queria Que eles Pegassem O fogo Das bacias De bronzes Que era O tipo De Cristo Que era Representado A terrível Morte De Cristo Na qual Ele sofreu Mas eles Em vez De pegar O fogo Do altar De bronze Que estava Ali Não Eles pegaram O fogo Da própria Mão Deles Então aquilo Ali representava O tipo De Cristo A morte Que ele ia Sofrer O que Estava Para acontecer No futuro Naquele tempo No passado Agora eles Deveriam ir Para aquele altar De bronze Que estava Encharcado Aleluia Tempo Após tempo Com sangue De pequenos Sacrifícios Aquele sacrifício Representava O sacrifício Tipo De Cristo Por isso Que Deus queria Que eles tirassem Fogo Das bacias De bronze Aleluia Talvez Você nunca Ouviu Essa explicação Sobre Esse altar De fogo E de bronze Na qual Era para pegar O fogo Do altar Das bacias De bronze E colocar Fogo Ali no Incensário Mas eles Pegaram Fogo Estranhos Porque eles Estavam Bêbados E tem muitos Hoje que estão Dormindo É irmão Nós temos que Pedir a Deus Para nos sacudir Para que nós Não venhamos Nos tornar Como Nadab E Abiú Aleluia Eles deveriam Ir para aquele Altar De bronze Que estava Encharcado De sangue Que simbolizava O futuro A morte De Cristo Aleluia Glória a Deus A morte De Cristo Então aqueles Pequenos sacrifícios Encharcavam os altares De sangue De ofertas Um tipo De sangue De seu sangue Que foi derramado Encharcado Lá na cruz Do calvário Sangue E aquele fogo Que estava Naquele altar Sagrado De bronze Havia fogo Que Deus Tinha enviado No começo Fogo do céu Fogo do céu Que estava ali Tinha Tinha o Senhor Diante do povo Numa coluna De fogo A porta Do céu Aberta Está Fogo Jesus Vai mandar Os anjos Subindo O fogo Subindo Os anjos Descendo Fogo De Deus Jeová A coluna De fogo Chegou Fogo Que Jesus Mandou Então aquele fogo Irmãos Já estava ali Irmãos Aquele fogo Irmão Jefferson Já estava Jennifer Já estava Ali Aleluia Fogo Mandado Do céu Por isso Deus exigia Que eles Trouxessem As brasas Naquele altar E o comando Foi dado Que é para Nunca ir Para fora Aleluia Eles deveriam Pegar aquele fogo E despejar No incenso Que era o tipo De Cristo E quando Deus Cheirasse aquele Incenso Aleluia O pecado Seria Espiado Aleluia Louvado Seja Deus Através Do Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo E lembraria Deus se lembraria Do que O seu filho Jesus Faria no Calvário Então era Essa a intenção De Deus Porque quando Deus sentisse O cheiro Deus ia sentir Aleluia Aquilo que estava Para acontecer Com seu filho Jesus Lá no Calvário Os anos No futuro Na frente Aleluia Mas como sacerdotes Eles estavam Bebados E em vez Desses Sumos sacerdotes Esses homens De renome Esses homens Que tinham visto Tanto Deus Que sentiam-se Importantes Quer dizer É como É o que está Acontecendo hoje Deus derramou Tanto fogo Nas nossas vidas No meio Pentecostal Que hoje Os homens Eles em vez Em vez Em vez de dar glória Para Deus Eles roubam A glória De Deus E se sentem Importantes Você acha Que Deus Não está Vendo isso Deus Deus quer sentir Irmãos Irmãos Tem pessoas Que às vezes Recebem Tanto de Deus Deus fala Tanto com eles Seja bem-vinda Amada Glória a Jesus Eu às vezes Vejo o tanto Que Deus opera O tanto Que Deus faz Milagres Ok Mas muitos Se tornam Importantes Ok Roubam A glória De Deus Amados Não importa O quanto Muitos falam Em línguas Tem gente Por aí Que fala Tanto Em língua Que enrola A língua E que diz Tanta profecia Que o diabo Está aqui Que ele está Vendo o satanás Batendo naquela Pessoa E olha Que ele dá Ordem até O anjo Para que não Bata mais Pelo amor De Deus Que heresia Meus amados Irmãos Quem é Que tem poder De mandar Nos anjos Do Senhor Quem é Que tem esse poder Ninguém Vocês veem Esses homens Aqui Que eram homens De Deus Sacerdotes Ungidos Foram mortos Pelo Senhor Diante do Senhor Esses sacerdotes O quantas Muitas pessoas Hoje em dia Estão Irmão Nós estamos Vivendo um tempo Muito Muito difícil Quantos sonhos Quantas visões Muitos Tenham Tido Tantos sonhos E visões Mas você E eu Nós somos Obrigados Diante de Deus De andar Em santidade A Bíblia nos diz No livro de Hebreus Que sem A santificação Ninguém Verá O Senhor Aleluia Agora tem pessoas Que pensam Que santificar É a roupa É não sei o que É isso É aquilo É não Veja o que era a santificação Aqui que Deus exigia deles Eles estavam Eram bêbados Deus exigia a santificação É que eles oferecessem Sacrifício De louvor Esta é a santificação A oferecer oferendas A Deus Aleluia E andar Em santidade Diante de uma geração Adulta E perversa Que é essa Que nós estamos vivendo Irmãos Nós estamos vivendo Dias tremendos Aleluia Nós estamos vivendo Essa geração Adulta E perversa Que está morrendo E indo De passos largos Para o inferno Santos De Deus Será Que vocês Santas De Deus Podem Me ouvir Aleluia Mas irmã Miriam É duro Este discurso Não Não é duro Não Irmãos É a palavra De Deus É ela Que corta Para frente Para trás E que fala A verdade Será que vocês Podem Me ouvir O que estou Dizendo com vocês Não traga Fogo estranho Diante do Senhor Porque Deus Não aceita Aleluia Glória Deus É nossa Obrigação Amados Ser a figura O exemplo De Cristo A vocês Que me assistem Na televisão Aqui na cidade Nós Temos que ser Nós temos Que ter a obrigação De ter A figura De Cristo De ser O exemplo De Cristo Isto não quer dizer Ou significa Algo legalista Não De maneira alguma Algo legalista Que grita Como religião Nós temos Que fazer Nossos Irmãos Deus Está Cansado Deus Está Triste Com esse Povo Que só São Religiosos Religião Eu odeio Isto Imagine Deus Deus Também Pois religiosos Mataram Cristo Aleluia Mas o que O Senhor Diz O que eu quero É andar Puro Eu quero um povo Puro Santo De coração E em santidade Diante dele Diante de Deus Não é usos E costumes Não De homens Não Amados irmãos Não é isso Não Não é uso E costumes Costumes Vis E religiosos Não é isso Mas é oferecer É oferecer Do sacrifício Em santa adoração E louvor Diante de Deus E muitos dias Missionária Você não sabe Que as coisas Mudaram Nós estamos Vivendo tempos Modernos Agora Sim Mas uma coisa Eu digo Para vocês Os tempos Mudaram Mas esta Bíblia Não mudou Ela continua Sendo a palavra De Deus Ela continua Sendo a mesma Aleluia Ela não mudou Ela não mudará Aleluia Glória a Deus Muitos Podem Até me Crucificarem Mas eu Quero pregar O que esta Palavra Diz Aleluia Muitos Às vezes De vez em quando Entram umas pessoas Aí E me falam Ah isto Não é assim Ah isto É assim E querem Colocar a gente Num 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 tribunal E julgar Você Meus irmãos Não roube A glória De Deus Podem até Me crucificarem Mas eu quero Pregar esta Palavra Esta Verdade Que diz Que nossos Corpos São O templo Do Espírito Santo De Deus Nós somos A personificação Do Senhor Jesus Cristo O DNA De Deus Está dentro De você Esta personificação De Cristo Jesus Aleluia Glória Glória a Deus Paz Irmão Mário Seja bem Vindo Amado Cristo A personificação De Cristo Senhor Jesus Cristo Tem que estar Em nós Cristo Nós devemos Ser o exemplo Dele O exemplo De justiça Você até pode Me odiar Não me importa Mas quem sabe Sou eu Que pelo poder De Deus Posso te ajudar A sarar A tua dor Aleluia Glória a Deus Mapoliana Seja bem-vinda Amadas Glória a Jesus Quem sabe Sou eu Que posso Pelo poder De Deus Te ajudar A sarar A tua dor Através Da palavra De Deus Através De minhas lágrimas Através Do meu jejum Através Da minha oração Através Da minha adoração Mas eu te digo O que o Senhor Me enviou Para te dizer Eu vou Sempre falar Aleluia Estes dois sacerdotes Estavam bêbados Na casa do Senhor E quantas pessoas Quantos pastores Quantos sacerdotes Hoje Estão bêbados Sem enxergar a verdade Não quer dizer Que eles estão bêbados De bebida Mas estão bêbados No mundo do Espírito E não vê o que está acontecendo Dentro da casa do Senhor Ok Meus amados irmãos Deus me enviou Para falar Uma voz Clamando no deserto Estes dois sacerdotes Estavam bêbados E eu te pergunto Quantos pentecostais Hoje Estão No mesmo Barco Aleluia Estão No mesmo Barco Ficaram Importantes E deixaram A cruz de lado Deixaram O sangue De Jesus E eu pergunto Agora Quantos pentecostais Estão Da mesma Forma Só com Fachada De religiosos Quantos Batistas Católicos Quadrangulares Metodistas Sétimo dia Quantos Presbiterianos Quadrangulares Quantos Perderam O caminho Quantos Perderam O caminho E o Espírito Santo Está Gritando O Espírito Santo Está Chorando Aleluia Muitos Perderam O seu Caminho Meu Deus Tem de misericórdia Perderam O caminho Da salvação Estão Na modernagem Atrás Do Deus De Deus Mamon De dia E de noite Ah Deus Não está Se importando Com muito Isso Mas não Ok Meu Deus Nos dá Meu Deus Pregadores Senhor De púlpitos Senhor Que Que não Sejam Os primeiros Em geometria Nem Tampoco Em geopolítica Ou histórica Senhor Ou relatores Mas homens E mulheres De Deus Senhor Que estão Com seu rosto No chão Orando E buscando E pedindo A Deus Almas Para serem salvas E as lágrimas Sagradas Oh Deus Mancharam Suas bochechas Aleluia E quando eles escalaram Quando eles escalarem No púlpito Para subir Para pregar A palavra de Deus Eles falarem A palavra de Deus Que seja Como a voz de Deus Como a voz de trovão Que soa No espaço Aleluia Que seja Como a voz de Deus Que fala Porque a adoração Falsa Ao lado de uma Falsa caminhada É fogo É estranho Diante De Deus Aleluia É fogo Estranho Perante O Senhor Deus Quer um fogo Verdadeiro Deus Quer um fogo Real Aleluia É fogo Estranho Perante O Senhor E o capítulo 32 de Êxodo Não precisa Você ler Todo agora Mas leia Depois 32 de Êxodo Moisés Estava no topo Da montanha Ele deveria Receber O mais Singular Movimento De Deus Que a humanidade Jamais conhecia Aleluia Diferente Do calvário E a ressurreição Na qual Eram o que Os dez Mandamentos Aleluia A cada Básico Da lei Neste mundo Hoje Da União Soviética Estados Unidos Da América Deus Odeia O comunismo Que qualquer Outra nação E etc E entre todos São baseados Nos dez Mandamentos Aleluia Nos dez Mandamentos E a civilização Não poderia Segurar Mas no topo Daquela montanha Moisés Estava lá No fogo De Deus Enquanto Moisés Estava lá em cima Com Arão Estava o povo Todo lá embaixo Aliás Moisés Estava em cima E Arão Estava embaixo Com o povo E Moisés Recebendo As bênçãos De Deus O fogo De Deus Recebendo O que é tecido E os catalisadores Da sociedade Deus Zangado Deus Zangado Leia você mesmo Diz-se Moisés Pode descer Moisés Deus está furioso Deus está triste Deus está zangado E Deus chega Para Moisés E diz para Moisés Moisés Desce Porque aquele teu povo Já se corrompeu O povo hoje Não tem paciência Mas de esperar A bênção de Deus Ah Deus Não vai mais trazer não Pode esquecer Moisés Pode descer Porque teu povo Está corrompido A si próprios Eu não estou falando Irmãos De um monte de pagãos Nem tão pouco Sobre os egípcios Adorando seus deuses Ídolos Ok Não Eu estou falando De alguns Edunitas Possuídos Por demônios Do inferno Mas eu estou falando Sobre o povo Escolhido De Deus Eu não estou falando Sobre esses deuses Estranhos Que eles estão adorando Por aí Mas eu estou falando De um Deus vivo O povo escolhido De Deus A igreja Do Senhor Jesus Cristo No deserto Estou falando Certo No meio Do maior movimento De Deus Na qual o mundo Não conheceu Hoje existe Uma dupla tração Que está ocorrendo No cristianismo Há um desenho Para Deus É um afastamento De Deus Ao mesmo tempo É como dois rios Correndo Lado a lado Em direções Diferentes Ok Há mais pessoas Sendo salvas Hoje Eu acredito Do que nunca E existe Mais declinação Espiritual Do que nunca Mais igrejas Estão pregando Fogo Mas perdendo O seu modo E o seu tempo Tempo que Deus Estava dando A Moisés Os dez mandamentos Aquele tempo Que Moisés Ficou lá Quarenta dias No topo da montanha Recebendo os dez Mandamentos Escritos com o dedo De Deus Aleluia Dizendo Não terás outros Deuses estranhos Diante de ti E quantas pessoas Que hoje estão adorando Falsos deuses Dando adoração Falsa Para Deus E o Senhor disse Não matarás Não roubarás Não furtarás Não dirás Falso testemunho E enfim Lá embaixo As pessoas Estavam com Arão E eles disseram Não sabemos Arão O que é que se passou Com esse teu servo Moisés Que não aparece E nem mesmo Onde ele está Ele sumiu Por semanas E não sabemos Onde ele está Nem o que aconteceu Com ele Não sabemos O que está acontecendo Faz algo Arão Vamos lá Esse Deus Já não existe mais Olha um povo Que viu tantos milagres De Deus Faça alguma coisa É esse Um dos nossos problemas Agora irmãos No Pentecostal No Pentecoste Temos que fazer Algo Temos que fazer algo Temos que obter Fumaça azul Descendo No corredor Ou algum pregador Que se envolve Em A adivinhação Ou leitura Da mente Existe isso Irmã Miriam Olha como existe Meus amados irmãos Temos que fazer algo Meus amados irmãos E quando fazemos É uma caminhada falsa No começo Era uma falsa adoração Lembra que nós falamos Agora é uma falsa caminhada Arão disse Me dê aí todos Os seus ouros de vocês Brincos O que vocês tiverem Me dê seus cordões de pescoço Seus anéis de ouro Me dá tudo Que tens E eles deram a ele Tudo O ouro escondido E Arão O alto sacerdote De Deus Meu Deus Misericórdia Que perigo Meus amados irmãos Que perigo O alto e sumo sacerdote De Deus Fez um bezerro de ouro E o povo agora Começaram a ficar Bebados Aqueles sacerdotes Ensinaram o caminho mal No começo E agora eles aqui Se embebendo Tiraram suas roupas E a Bíblia diz Que eles ficaram nus Pelados E começaram A adorar E a dançar E a fazer sexo Perante O bezerro falso Perante o bezerro de ouro E começaram A se envolver E a se entregar A que? Em uma orgia Satânica Isso acredito Que é o tempo Mais difícil Que a cristiandade Já enfrentou E você diz Como